Polo Sul Tive um pesadelo horrível na noite passada, Leandro É mesmo? É, em vez de nadadeiras eu tinha asas falsas e voava E por que era um pesadelo, Dan? Não gostou de ter asas? Ah, as minhas asas eram ótimas Então Virou pesadelo por causa das asas e dos tubarões Bom, Dan, acorde, está na hora do bico E também tinha um polvo com nadadeiras, veja Fato Uma pessoa tem em média 100 mil fios de cabelo na cabeça Algumas tem mais Meu nome é Bikman E você acaba de entrar no mundo de Bikman Bikman Bom, eu acho que ela está saindo com um galã de TV Sim? É sua vez, Lester Uau! Sabe, não é nada como um bom corte de bigode Para um rato se sentir valendo um milhão de dólares Ah, Lester Bom, pessoal Todo mundo pronto para chutar uns glúteos máximos por aí? É, cientificamente falando, é claro Tudo pronto? Tenho aqui uma pergunta gravada em fita É mesmo? Quem pergunta é a Yolanda Gravação de Estúdio Musical Ah, e por falar nisso Adoramos receber perguntas Estamos aqui para resolver dúvidas E dar todas as explicações Querido Bikman Como é que meu gravador portátil funciona? E além disso, eu acho Lester uma gracinha Uma garota de gosto apurado E provavelmente com problemas de visão Funciona um gravador de fita Vocês sabem o que se pode usar para explicar isso? O que é Bikman? Um desses aparelhos muito antigos Bem grandes e muito caros Aqui estamos Dentro de um gravador portátil Bom, temos aqui duas bobinas de papel Mas serve para dar uma ideia geral Essa bobina é uma fonte de alimentação Aqui fica a fita que vai ser tocada ou gravada A fita de gravação de verdade É feita com uma fita plástica Recoberta num dos lados Por pequenas partículas magnéticas Vejamos como o som é gravado Eu apresento-lhes assim O senhor cabeça de gravador O prazer é todo nosso Obrigado Como toda cabeça de gravador Ele não passa de um magneto especial Cabeça de gravador é o tipo de magneto Que produz marcas especiais da fita magnética O senhor cabeça de gravador aqui presente Vai usar esses pequenos magnetos Para escrever as notas sobre a fita magnética O som que gravamos Vai para esse microfone Onde será convertido em sinais elétricos Os sinais elétricos viajarão por esse fio Até a cabeça de gravação Onde serão convertidos em magnetismo O que escreverá magneticamente a música na fita Estamos prontos para gravar Temos aqui para nos ajudar O guitarrista e superstar Dos guinchos e zurros Axel Gama O Ney Põe o microfone lá pra ele Aí cara Ô Bikman Você prometeu que só veria balinhas vermelhas no meu camarim Aí eu procurei e só encontrei duas e amarelas Paneca Ele está pronto Podemos rodar a fita? É Eu não posso acreditar É ele mesmo O Axel Gama É, é ele mesmo Ok, gravando em cinco segundos Um, quatro, três, dois Gravando Eu detesto balinha amarela Uau, ele quase fez a guitarra falar Bom, o caso é que a cabeça de gravação põe a música na fita Os gravadores de verdade não tem notas que se possa ver na fita Mas fazem marcas magnéticas Que podem ser lidas por um outro gravador Como um músico lê as notas da partitura Agora vamos tocar o que gravamos Mas antes, como vocês sabem Temos que rebobinar a fita Agora voltamos para o começo da fita E vamos tocá-la de novo Muitos gravadores têm uma única cabeça que grava e toca O nosso é assim Quando tocamos a fita A cabeça de gravação passa a funcionar como cabeça de som Lembrem-se Quando gravamos, a cabeça de gravação transformou os sinais elétricos em informação magnética A cabeça de som transforma a informação magnética outra vez em sinais elétricos Quando ela lê a fita Que a gente ouve Como podem ver, o senhor cabeça de gravação está pronto para ler a fita Os sinais saem pelo rabo dele através do fio E nós os ouvimos por essa caixinha aqui Observe e ouça Assim, em Holanda Gravação de Estúdio Musical Quando o seu gravador grava Ele transforma os sons em sinais magnéticos Que são armazenados em uma fita especial E quando ele toca Está transformando os sinais magnéticos outra vez em sons Parabéns 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 Para gravar A seguir Lá 60 Pegar o vícima Não se esqueçam de Pegar o lápis A gente já vai De segunda a sexta